Se inscreve e deixa seu lado no compartilho. Agora, eu vou abrir o vídeo. Você pode abrir direto no... Você pode suicidar. Cuidado. Cuidado. Se inscreve no canal. 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 Tô tudo largado. A áudio, né? Tudo, tá tudo. O boneco não tá indo. Não tá indo onde eu quero. Eu não preciso Sem arma ainda Eu não posso defender o carro Sem arma Eu não posso defender o carro sem arma Vou pegar o chão aqui Não tem o que fazer, estou bugado Estou falando que estou bugado Cuidado Vou meter o pé daqui Cuidado Eu não tenho arma Estou lavado Eu torci para chamar vocês e a coisa melhor tá uma bosta Se você tem arma, pode ver aí Vocês podem ver com a câmera Se apareceu um boot Que fodeu Deem sair de perto dos caras Começa a melhorar o negócio Eu fico, fico, fico Fico, fico E o escano, vete, escano, joga Esforço a minha público é legal Agora na segunda vez Eu acho que tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só que não conta comigo, porque tá tudo lagado e eu não faço ser nada. Vamos lá. Atrasado, nossa. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Vamos pra cima, troca que tem que dar bom isso aqui. Tchau. 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 Então deixa atrás da pedra, deixa escondido o mar. Tipo, sai, sai. Tipo, 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 sai. Qual arma que ele tá fazendo pra me acertar? Tipo, sai. Tipo, sai. Tipo, sai. Tipo, sai. Tipo, sai. Tipo. O que é isso? Nossa, o cara tá miado, o cara tá miado, o cara tá miado, tá aqui em cima, ó, tá aqui, ó. Agora é o amigo dele, fodeu. Não, foi bom, deu bom, da nada não. Não é o que faz. Olha, o cara tá miado, miado, miado. Se inscreve, deixa seu like, compartilha, vem pro canal Galera do Rio e é nóis. Vamos lá. 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 Vamos lá.